Olá meninas, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer um vídeo básico, tá? Pedido da minha querida amiga Grade, tá? Para a Marcella e para a Cristina, tá bom meninas? Que resolveram fazer um blog agora e me pediram ajuda para ensinar como é que posta, né? Foto e ensinar o básico do blog, tá? Então eu vou fazer esse vídeo aqui rápido para vocês, tá? Bem rápido. Bom, essa página que vocês estão vendo aí é a entrada do blog, tá? Como é que eu faço? Ai Lili, como é que eu faço para entrar? A Cristiane mesmo perguntou. Lili, eu fiz o blog mas não consigo entrar. Então, você faz. Eu vou fechar meu face, tá? Então, como é que eu entro no meu blog? Eu venho aqui no Google, tá? E aqui nesse sinal que tem aqui em cima, eu vou dar um zoom Espera aí, calma. Eu vou dar um zoom aqui rapidinho, pronto. Nesse aqui tem escrito mais, eu clico aqui nessa setinha Aí aparece aqui essa listinha, tá? E eu venho aqui, blog E ele vai abrir essa página, tá meninas? Então aqui eu coloco o meu e-mail, tá? Já fica salvo o meu e-mail E eu vou colocar a minha senha Antes de eu dar um enter, deixa eu mostrar como é que faz um blog. Quando você apertar ali no blog Ele abre essa janela, tá? Aqui é para fazer um login para quem já é inscrito E aqui tem escrito inscreva-se, tá? Você clica aqui e aí você cria o seu blog Tá, meninas? Então eu vou apertar aqui o login Oxê! Você está sentindo o quê? Só vai continuar, meu filho Tá doido? É, tá gente, ele abriu essa página, mas não é nada para ele abrir essa página Bom, e ele vai abrir assim, tá? O meu aqui é porque o meu tem dois blogs Tem um blog que eu faço postagem uma vez na semana, que é o cantinho da Beth E tem o meu blog, tá? Então, quando vocês abrirem o seu Vai aparecer essa página, tá? Desse jeito aqui mesmo E vocês vão... Vai aparecer aqui o nome do seu blog, tá? No caso do blog da Grade É a menina... a menina Bela... a morena Bela Menina Bela não, morena Bela, tá? Então, Lili, eu quero fazer a minha primeira postagem no blog Vocês vão vir aqui... nesse... eu vou dar um zoom para vocês verem Então, vocês vêm aqui, nesse desenho aqui, desse lápis e clica E ele vai abrir a página para vocês fazerem a sua postagem, tá? Do dia Ou a sua primeira postagem do blog Então, ele vai abrir essa parte E vamos lá, né? Minha primeira postagem do blog Eu, no meu caso, vou fazer a postagem da maquiagem amarelo com aranjo Então, eu vou botar aqui em cima, nesse quadradinho aqui O título da minha postagem Maquiagem amarela Peraí... amarela, amarela e laranja Com esse fumado marrom Bom, então, esse aqui é o título da minha postagem Tá, meninas? E agora eu vou passar para a caixa de texto Aqui eu vou colocar o que eu quero, tá? O que eu vou explicar Tudo certinho, bonitinho Mas, Lili, eu quero colocar uma foto Tá? Bom Agora vem para a parte da foto Estão vendo? Essas partes aqui É para você desfazer O formato O tamanho da letra Tudo bonitinho, tá? Eu não bulo nada disso aqui Porque eu já configurei o meu blog Para ficar no formato ideal das letras, tá bom? Aqui é para ficar em negrito Aqui é para ficar itálico E aqui é para ficar sumbilinhado, tá, meninas? A cor, eu sempre coloco preto Mas quando eu abro o meu blog Vou abrir ele aqui para vocês verem A cor do meu texto no blog É roxo Tá, meninas? É roxo E lá continua preto Então, se eu não quero destacar Alguma Alguma Palavra Eu venho aqui Tá? Nesse A E escolho O que eu quero Para colocar a foto É a mesma coisa Você vem aqui Inserir imagem E vai abrir essa página aqui E aí, Léo Vai abrir isso aqui E você vai escolher arquivo O arquivo vai estar já diretamente no seu computador E é só escolher a foto Deixa eu ver se eu acho uma foto aqui Para poder abrir Pronto, aqui abri Escolhi minha foto Abri Ele vai carregar Está cooperando hoje E você vem aqui Selecionar Deixa eu tirar o zoom da câmera E a foto E a foto já aparece lá Para aumentar a foto É só você clicar em cima Você escolhe Pequeno Aqui embaixo Pequeno Grande Grande Muito grande Muito grande Aí ele vai ficar assim Para visualizar o blog Vem aqui Visualizar E aqui você vê o tamanho real E como ficou a sua postagem no blog Depois é só fechar a página E eu fechei a página Ah, está certo Pronto Para inserir um vídeo É o mesmo processo Vocês venham aqui Esse símbolo aqui do lado Inserir vídeo Tá Vocês vão escolher um vídeo Se for do seu computador Ou Um vídeo do Youtube Você vai colocar o nome aqui Lir bonita Ó menina, já voltei Tive que atender o telefone E saí rapidinho Tá Para entregar um pacotinho ali Mas já voltei Bom O vídeo Você vai colocar o nome Como eu coloquei aqui Tá E vai aparecer o vídeo Que você quer Colocar Tá Aqui assim Não repare minha unha É porque eu acabei de tirar Mas não pintei ainda Tá Colocar Eu vou escolher esse aqui Tá E aqui você escolhe Vai ficar assim azul Você vem aqui e selecionar Tá E ele aparece Aqui embaixo Ok Lili eu quero publicar Eu quero Publicar Publicar Você vem aqui Tá Dá um zoom Aqui Tá bom meninas Publicar Publicou Eles aparecem já Na sua frente Já do seu blog Tá meninas Ele já fica aqui Então é só colocar Visualizar a página Que já aparece lá Se você quiser salvar Em rascunho Você vem aqui Em salvar Tá Que ele já fica Já em rascunho Aí agora eu venho aqui Nessa parte Aqui assim Tá Eu venho aqui assim Clico nessa setinha Vai descer Esse Nomezinho aqui E eu vou em postagens E aqui Tá Todas as minhas Postagens Estão em rascunho Vou ficar em rascunho Quando eu quiser Soltar essa postagem Em rascunho Eu venho aqui Em editar Deixa eu voltar Pra ver se deu pra entender Tá em rascunho Eu quero publicar Eu venho aqui Embaixo Editar E eu clico em publicar Aí já vai ficar Aqui Pra vocês Então é isso É super fácil Não tem Dor de cabeça Mistério nenhum Tá Sem complicação Nenhuma Pra vocês Tá Espero que eu tenha ajudado E qualquer dúvida Estamos aí Até o próximo vídeo Beijos Beijos Da Lilith E com Deus Bye bye E com Deus